Aqui nesse vídeo eu vou estar te ensinando a como criar títulos virais para os seus vídeos de achadinhos ali no Instagram. Se você é um afiliado shopping iniciante, está começando agora essa produção de conteúdo no Instagram, criou o seu perfil de achadinhos e está encontrando dificuldade para poder colocar título nos seus vídeos, você não sabe o que você vai escrever ali no título, você não sabe o significado de POV, né? Muita gente me pergunta isso. Ramon, como é que faz esses títulos POV? O que significa POV? Como é que eu faço isso? O que significa? Esse vídeo aqui é específico para te ensinar isso. Eu vou te mostrar aqui o sentido disso e te dar um prompt aqui no chat GPT para gerar esses títulos por você. Você vai ver como isso aqui vai facilitar o seu jogo e é só questão de você fazer isso aqui todos os dias quando você for postar os seus vídeos, beleza? Porque um vídeo de achadinho que possui um título que encaixa e que chama a atenção, com certeza pode alcançar mais pessoas e você fazendo isso de forma constante, com certeza aí no médio e longo prazo você tende a ter resultados melhores. Então, sem enrolação, só deixa o seu like aqui para apoiar esse vídeo, se inscreve nesse canal se você gosta de dicas para afiliados e bora direto ao ponto para a gente não ficar agarrando muito por aqui. Então é o seguinte, pessoal. A gente está aqui no Instagram e como você pode ver, eu estou aqui com várias publicações de perfis de achadinhos que estão postando os vídeos e você pode ver que todas elas possuem títulos. Então, independente de como é o seu título, de como você decorou ele, você pode ver que tem várias decorações diferentes. Só aqui está de um jeito, aqui está de outro, aqui está de outro. Independente de como você decora ele, você precisa colocar títulos nos seus vídeos porque isso pode sim aumentar a chance de você chamar mais atenção das pessoas. Se a pessoa bate o olho, ela já logo lê, ela já logo identifica algo e esse título pode mexer com ela a ponto de querer fazer ela assistir o vídeo até o final. E se ela assiste até o final, o desejo de compra pode ser despertado ali. Então, eu vou estar te mostrando aqui como que você pode ter ideias para poder criar títulos como esse. Está vendo? Por exemplo, P.O.V. Você encontrou os quadros perfeitos para esconder os disjuntores de casa. Então, assim, é um produto que está mostrando um quadro, provavelmente. Esse título foi um título criativo aí, né? Então, esse aqui é o título P.O.V. que a maioria de vocês tem dificuldade e vive me perguntando, né? Lá no Instagram. Então, se você não me segue, tá? Eu respondo todo mundo lá no direct. Pode me mandar uma mensagem lá no Instagram. Me segue. E aí, eu recebo muitas mensagens de pessoas falando assim, Pô, o que significa P.O.V.? Cara, título P.O.V. em resumo é basicamente a pessoa que está assistindo se colocando no lugar ali do vídeo. Por exemplo, se ali no vídeo a pessoa está experimentando um produto, é a pessoa se imaginar ela experimentando o produto. Ela realmente está na posição que aquele vídeo realmente está ali demonstrando o que está acontecendo ali. Por exemplo, se é um produto como esse produto aqui, é um fatiador de alimentos. É a pessoa, ao assistir, se imaginar ela tendo aquele produto na hora dela fazer o almoço dela, dela preparar as refeições dela. Ela bate o olho e pensa, nossa, realmente, né? Se eu tivesse isso, olha como é que seria, tudo mais prático. Então, o título P.O.V. é algo que a pessoa já bate o olho e já se autoimagina. Nossa, se eu tivesse isso, nossa, se fosse assim aqui, se fosse desse jeito comigo, ela realmente se imagina fazendo aquilo. Ela realmente se imagina com aquilo. Então, nesse caso aqui, quando a pessoa bate o olho, ó, P.O.V., ela já sabe que é pra ela realmente se enxergar naquela situação. Ela vai ver qual é a utilidade do produto e ela vai se enxergar. É, realmente, se eu tivesse um quadro desse, eu poderia cobrir os disjuntores, eu poderia cobrir aquela mancha que tem na minha parede, eu poderia cobrir aquilo dali. Então, é mais ou menos isso, tá? Se você ainda ficou com dúvida, pode comentar que eu tento explicar aqui com palavras ali digitando. Talvez eu consiga explicar até melhor, mas eu acho que ficou claro. Pra você fazer esses títulos aqui, cara, é muito simples. Você vai abrir o ChatGPT, tá? Pesquisa aí no Google ChatGPT. Clica no primeiro link. É uma inteligência artificial, tá? É uma ferramenta que cria textos, copies, títulos, tudo que você precisa. Eu vou te dar aqui agora um prompt. Eu vou mostrar pra vocês o que é esse prompt. Que, resumidamente, é a gente pegar ele, colocar aqui no ChatGPT, preencher, né, algumas informações. E o chat entrega os títulos pra nós. Veja só. Esse aqui é o prompt que a gente vai estar utilizando aí pra conseguir esses títulos POV, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, ó, direito, né? Pra você conseguir ler. Ó, a gente vai colar esse texto aqui pra fazer um pedido ao ChatGPT. Então, é mais ou menos assim, ó. Eu preciso de títulos no estilo POV para um vídeo de achadinho Shopee no Instagram. O produto que eu estou destacando é... Aí aqui, entre parênteses, você vai colocar as descrições do seu produto, né? No caso, informações, tá? Não precisa colocar informações técnicas demais. Por exemplo, quantos metros tem o seu produto, quantos centímetros tem, peso, sabe? Essas coisas técnicas demais não precisa, tá? É pra você falar algo pontual do que que é o produto. E aí, aqui prossegue, ó. Esse produto é... Aí você pode estar colocando características e benefícios principais, tá? E aí, logo, você vai vir aqui, ó. E a emoção ou sensação que quero transmitir no título, ou seja, a emoção que eu quero que o título traga... Aí você coloca a emoção e a sensação desejada, tá? O que você quer que o seu título transmita, beleza? E aí, aqui no final, ele complementa. Lembrando, no ChatGPT, cada título precisa fazer o usuário que vai assistir passar pela experiência do vídeo. Como se fosse ele fazendo, executando ou usando o produto, que é a questão do POV, né? É fazer a pessoa passar por essa experiência, fazer ela se autoimaginar naquele cenário. Então, cara, você só vai se atentar nesses parênteses pra você preencher as informações, tá? E como eu sei que talvez você possa sentir dificuldade... Ai, mas o que que eu posso colocar na descrição? O que que eu posso colocar de característica? Porque eu sei que muitos de vocês podem ir até essa dificuldade. Eu preparei um exemplo aqui, cara, pra tentar ilustrar o máximo possível, tá? Tô tentando deixar o mais didático possível o conteúdo aqui. Então, resumidamente, ó, por exemplo, ó. O produto que eu estou destacando é... Então, aqui, ó, tá vendo, ó? Ele para aqui e aí já vem a descrição do produto. Olha a descrição que eu coloquei. O produto que eu estou destacando é... Um suporte de celular flexível. Simples, cara. Não precisa de você colocar um puta texto aqui, um monte de informação técnica. Ah, e o peso do produto é isso? Ele tem tantos centímetros, tanto de largura, acabamento em plástico. Coisas que tem lá na descrição, sabe? Do produto. Não precisa, só você colocar algo breve. Falar o que que é o produto. Simples assim. Então, é um suporte de celular flexível. E aqui, ó, esse produto é... Eu coloquei aqui, ó, que ele é prático, fácil de ajustar. Tá vendo, ó? Fácil de ajustar e perfeito para assistir vídeo sem precisar segurar o celular. Então, aqui já são os benefícios aí, né, do produto em si, ó. Você pode ler aqui, ó. Vai até esse ponto aqui, tá? E aqui por último. E a emoção ou sensação que eu quero transmitir no título é... Então, tá aqui, ó. E a emoção ou sensação que eu quero transmitir no título é conforto e praticidade. Duas coisas simples. Conforto e praticidade. Então, aqui eu dei um exemplo de um suporte para celular. Para a pessoa realmente colocar o celular de algum jeito em que ela possa assistir os vídeos dela, sabe? Sem ter que ficar segurando o celular, colocar um filme para assistir, sem ter que ficar ali cansando o braço para poder segurar o celular. Entende? Então, coisas básicas, cara. Coisas pontuais, beleza? Então, vamos fazer o teste? Vamos pegar algum produto aqui, ó. Olha só. Eu estou aqui no meu canal de vídeos, beleza? Se você quiser participar, tá? Esse canal aqui é exclusivo. Então, fica à parte, beleza? Se você quiser participar, o link está aqui na descrição para você estar adquirindo. E está entrando esse grupo nosso fechado aqui. Porém, esses vídeos já ensinei aqui em dois vídeos como é que você encontra todos eles aí de graça. Vou deixar esses dois vídeos aqui também. Então, é só você pegar o vídeo aí que você quer fazer, o título, né? Que você quer pegar para postar. E aí, você vai lá e faz o que a gente vai fazer aqui agora. Deixa eu pegar algum produto aqui. Quer ver, ó? Vai esse daqui mesmo, ó. Vamos servir isso aqui de exemplo. Esse produto aqui, a gente pode ver que é um produto para carro. Ele é uma capa de volante, é isso mesmo. Ele dá um acabamento no volante, né? Ele dá ali um acabamento assim, para deixar o carro com uma pegada mais premium. Vamos dizer, né? Um acabamento mais premium. Então, a gente pode, sei lá, cara, destacar isso, né? Como característica, benefício. Enfim, eu vou colocar ali o prompt no chat GPT. E aí, você vai conseguir entender como é que vai ser isso aqui. Enfim, pessoal. Eu coloquei aqui, tá? O prompt. E só preenchi os parênteses aqui, né? Por exemplo, aqui eu falei que é uma capa para volante de carro. Como a gente acabou de ver no vídeo ali, né? É uma capa para volante de carro. Esse produto é uma capa para deixar o acabamento do volante mais premium. Ele torna o volante mais estético e mais confortável. A emoção ou sensação que eu quero transmitir no título é exclusividade e elegância. Ou seja, a pessoa tem um modelo de carro e, às vezes, ela acha o interior do carro dela meio sem graça, né? Tipo, ah, talvez ela não conseguiu pegar uma versão mais completa do carro. Então, sei lá, ela coloca uma capinha no volante para deixar o carro com aquela aparência um pouco mais exclusiva. Uma pessoa que talvez não tenha tanta noção, ela entra no carro e ela bate o olho. Ela acha algo diferente. Nossa, o volante bonito, né? Geralmente é carro esportivo que tem essas pegadas, essas capas em volta do volante. Então, tem muita gente que gosta de decorar. Então, esse prompt aqui, tá? Já está preenchido. Você pode ver que há coisas assim, básicas, cara. A gente não coloca muita coisa técnica aqui. E aí ele vai gerar para você, talvez aí, dois, três, cinco títulos, beleza? Ou talvez ele gere um título. Enfim, o que ele gerar para você? Se ele gerar um título, você pode pedir para ele gerar mais. Eu preciso de, no mínimo, cinco títulos. Agora, ele gerou cinco títulos para você, você vai escolher o melhor, tá? Do cinco que ele gerar, caso ele gere o cinco, do cinco, você escolhe um, beleza? Você pega o melhor ali para você estar usando no seu vídeo, tá? E pode acontecer dele não gerar de primeiro resultado, né? O primeiro resultado que aparecer aqui pode ser que não seja ainda um título tão legal. E aí eu vou te mostrar ali, caso precise de algum ajuste, tá? O que você deve estar fazendo. Mas, se ele gerar certinho, aí você vai entender. Olha só, eu vou dar um ok aqui. Bom, ele gerou dez resultados para a gente aí, né? Mais do que eu imaginava. Então, desses dez, você vai escolher um título para ser o título do seu vídeo, né? Então, por exemplo, ó. P.O.V. Você transformando o volante do seu carro em puro luxo. Esse aqui já está ótimo, porque vai de encontro com o vídeo em si. Mais uma vez, eu deixando você assistir o vídeo para você conseguir ter clareza, né? Do que é o produto em si. E aí, lá na Shopee vai ter outras cores de capa, tá? Tem outras cores e tudo mais. Então, só para você entender. Número dois, colocando a capa de volante e elevando o nível do seu carro. É, bem mais ou menos esse. Não curti tanto. Quando, P.O.V., quando você instala a capa e o volante vira um ícone de elegância. Legal, mas assim, eu acho que tentou enfeitar demais o título. Eu acho que perdeu um pouco da simplicidade. Você aplicando a capa de volante e se sentindo o toque premium. Bacaninha. Esse aqui, acho que eu não gostei tanto. Esse aqui, eu achei da hora, ó. P.O.V., seu volante se transformando em algo sofisticado em segundos. Esse aqui, eu curti bastante, cara. Esse aqui, também gostei. P.O.V., instalando a capa e deixando o seu carro com um ar de exclusividade. Esse aqui, é bacaninha. É bacaninha, mas dentre os que eu já vi, eu não usaria ele. Esse aqui, esse aqui é bacana também, cara. Deixando o seu carro com aquele toque premium que você sempre quis. Esse aqui, eu usaria também. Eu achei ele bacana. Quando o seu volante ganha uma capa, esse se torna o destaque do interior do carro. É, esse aqui, eu não curti tanto, tá? Não que seja um título ruim, mas tem outros aqui melhores. Então, você vai ver qual que você gosta mais. Você vai estar editando ali no Instagram. Então, é só você realmente pegar o título que você gostou. Ele no Instagram. Você vai lá e edita. Coloca ele. Agora, o que você tem que sempre ter de senso, quando você vai montar um título P.O.V., é você realmente se autoimaginar. Pô, esse título me faz imaginar usando o produto? Cara, quando você lê um título como esse, ó. Deixando o seu carro com aquele toque premium que você sempre quis. Com certeza, cara, você se autoimagina. Entende? Ou poderia ser uma outra versão. Quando você consegue dar aquele toque premium no carro do jeito que você sempre quis. Enfim, né? Você pode pensar em uma variante pro título que você já achou bom. Então, a questão é, o título tá transmitindo uma experiência pra aquela pessoa que vai assistir, sabe? Então, esse prompt aqui, cara, eu vou deixar ele aqui no meu grupo do Telegram gratuito, tá? Que é o Grand Class. Esse grupo é gratuito. E lá eu coloco avisos, né? Dos vídeos aqui do canal. Avisos sobre estratégia. Coloco algum material complementar que eu uso aqui nos vídeos. Então, tem um outro prompt aqui que eu usei em um outro vídeo, outro dia, né? Pra poder gerar narrações. Cara, tem bastante conteúdo bacana lá. Se você for subir, também tem conteúdo. Sem ser sobre Shopee, tem também, por exemplo, eu falando sobre funil de WhatsApp pra encapsulado. Que é o que eu mais gosto. Então, nesse canal do Telegram, eu realmente coloco conteúdo bacana lá pra vocês, tá? De vez em quando. Entra porque vale a pena. Tem bastante coisa bacana lá. Esse prompt aqui vai estar lá no Telegram. Então, você entra aqui no link que tá na descrição, beleza? E aí, eu tenho certeza que você fazendo isso daqui de uma forma constante. Você pode sim, cara, melhorar muito os resultados dos seus vídeos. Agora, uma coisa que você tem que entender, cara, que não é você colocar os títulos em um vídeo ou outro. Fazer isso aqui por uma, duas semaninhas, sabe? E achar que já vai ter um resultado. Igual eu falo. Você tem que fazer isso aqui de uma forma constante. Ou seja, você precisa trabalhar em conjunto. Fazer uma boa edição, um bom título e ter consistência em cima disso. Fazer pelo tempo que for necessário, cara. Pô, tô há dois, três, quatro meses postando aqui. E tô fazendo do jeito aqui. Tá começando a ter um resultado. Pô, bacana, porque você já tá uns quatro meses, cara, batendo a tecla no rumo certo. Agora, você errou durante meses. Mudou há duas, três semaninhas postando e, tipo, você já vai querer uma mudança, assim, drástica? Não, cara. As coisas levam ali um certo tempinho pra poder chegar no lugar. Mas você fazer um trabalho certo, de maneira consistente, com certeza as coisas vão dar certo pra você. Você tem que ter um pouco mais de ânimo, cara. As coisas não são fáceis mesmo. Se fosse fácil isso aqui, qualquer pessoa fazia. Uma criança de nove anos fazia isso daqui. Se bobear, tem crianças, né, que já trabalham com um afiliado Shopee aqui na internet e ganham dinheiro. Então, cara, é aquilo. Quem quiser pegar a oportunidade, pega, abraça e faz acontecer. Menos reclamação, mais ação. Então, tamo junto. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Comenta aqui a sua dúvida, tá? Se você não entendeu alguma coisa. Me segue no Instagram, porque lá eu sempre tô abrindo caixinha de perguntas pra trocar ideia com vocês. Respondo os directs. E o bom que a gente se conecta um pouco mais também. Então, tamo junto. Vai pra cima aí. Um forte abraço pra você. Até semana que vem.